Meu nome é Maria, tenho 47 anos, sou mãe de três filhos, eu sou instrutora de yoga, de shimmyoga, eu sou produtora cultural, eu sou cantora e eu também produzo com os médicos naturais. Eu sempre procurei um modo de vida mais natural, na medida do possível. Eu vim morar perto do mar, eu já não comia carne há uns 17 anos, depois com meus 25 anos parei de comer frango e depois, em 2016, eu me formei como instrutora em shimmyoga. E um dos princípios do yoga, do shimmyoga, é a não violência. Então, para ficar coerente com essa minha formação, em 2016, eu parei total de comer qualquer animal, qualquer tipo de animal. E até então, não senti falta. Busca também de produtos de beleza, de produtos que possam não envenenar a vida da gente, que possam não trazer tantos elementos tóxicos, toxinas que se acumulam no corpo. Estava procurando muito, era o desodorante, o desodorante sem alumínio. Porque, bom, minha mãe teve câncer de mama, minha avó não teve, mas minha bisavó morreu de câncer de mama. Então, a gente tem uma tendência na família a ter câncer de mama. E o alumínio, não o desodorante, ele é comprovadamente, ele pode ser causador do câncer de mama. Nessa busca, comecei a procurar receitas, pestei várias formas, com bicarbonato. Comecei a usar, funcionava, mas depois ficava toda assada. A minha axila ficava de super sensível, super assada. E aí, procurei outras fórmulas mais suaves. E até que consegui encontrar uma forma que eu testei, a gente testou, testei com umas amigazinhas. Que funcionou e que não era tão agressiva para a pele, que era bem suave. Fiz um curso com a Angélica, da Uirá, que ela ensinou a gente a fazer sabonete. Aí, a partir daí, já comecei a pensar em fazer para vender. E graças à Angélica, que espalhou o conhecimento dela sobre sabonete e saboaria. E aí, comecei a produzir sabonetes e as desodorantes. E aí, depois eu comecei muito na pele do meu filho. Meu filho tem um ressecamento na pele, desde que nasceu. Então, todo dia ele tem que passar hidratante. Depois do banho, todo dia, duas vezes por dia, a gente passa hidratante nele, no mínimo. E aí, nessa busca, comecei a fazer testes de hidratante mais fortes, hidratante mais ricos em alimentos nutritivos. E aí, a gente começou a fazer hidratantes. E foi nessa busca, né? Por mais produtos que a gente usa no dia a dia. O que a gente precisa no dia a dia para a gente não ter que usar produtos com petrolato, com parabeno, com silicone. E outros produtos. A gente põe, né? O repelente. O repelente, geralmente, é vendido no mercado. Ele é muito tóxico, muito prejudicial à saúde. Existem várias pesquisas, inúmeras pesquisas falando, mostrando os efeitos possíveis, os efeitos nefastos sobre a saúde. Então, a gente fez um repelente nessa ideia. Se não tiver tido a ajuda fenomenal, assim, da minha filha, porque se a minha filha não estava junto comigo, eu não tinha continuado. Porque eu teria feito, continuado assim, só para os vizinhos, para os amigos, né? Os parentes. Mas, com ela, abriu realmente o mundo virtual, né? Da venda online, do Instagram. Então, é ela que movimenta, passa as informações para o público, que é muito importante. Por que a gente está fazendo esses produtos? Por que a gente usa tal óleo de maracujá, óleo de castelo do Pará? Por que é tão bom a gente fazer esse desodorante dessa forma? Então, essa, para mim, foi o que realmente eu tenho que agradecer muito a ela, imensamente. E, todo dia, assim, eu vejo as coisas que ela posta, muito criativa, muita, muita, é isso, muita comunicação. Então, é isso que a gente precisa, a comunicação hoje, né? Meu nome é Isis, sou estudante de Química. E eu acho que uma boa pergunta é como que eu comecei aqui na SEMEA, como é que eu sou a porta-voz? Minha mãe, ela me pediu ajuda. E aí, eu vi a oportunidade de ter minha fonte de renda. E de ficar mais independente, financeiramente. E o que me motivou, exatamente, foi esse start de ter meu dinheiro, de ter um estudante de Química quebrado, que não tinha um trabalho. Então, acho que esse foi a minha primeira motivação. Mas o que me fez ficar, mesmo, foi essa conexão que a gente começa a ter e transformar, assim, as pessoas. Eu acho que esse impacto que a gente faz e as pessoas... E ter esse retorno positivo de... Ai, Isis, como eu sou, eu adorei! Enfim, eu acho que o que me faz ficar é ter essa conexão e o dinheiro também, porque é muito importante. O que eu mais gosto de fazer é a arte e toda a estratégia, assim. Eu comecei a fazer um curso de marketing e eu tô entendendo mais como é que funciona... Como é que funciona esse mundo de vendas pelo Instagram. O que eu mais amo é o conteúdo. Eu faço tudo eu sozinha. Faço a pesquisa, porque é muita pesquisa e responsabilidade em falar esses produtos, o que funciona, o que não funciona. Eu me sinto a porta-voz da minha mãe aqui, trazendo a voz dela. Mas é muita pesquisa da minha parte também e responsabilidade. E aí E aí E aí E aí E aí